Joel, aqui a boneca. Josi que fez. A roupa. Ah, foi que ela fez. A roupa. Não, a boneca. A boneca é ela. A roupa é outra, mas a Josi fez essa. Que ela achou muito feia a roupa. Menina, mas eu tô baixinha. É a perna. Tá tudo errado. Essa boneca tem dois metros de perna. Tá igual a Ana Rickman. Josi, revela-se onde? Bota. Veja. Tá. Aqui. Aqui. É. Vamos pegar a história. Vamos, vamos ficar me calurada. Eu te vi algum tempo chegando a última. Gente, não vi, eu cheguei a casar. Foi. E a gente vai comer o outro. A gente vai comer. Olha, eu venho aqui pra tirar minha foto. Você tá com a bolsa. Não vai, não vai, não vai. 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 Vai, vai. A gente vai. A boneca é mais bonita, né? A boneca é mais bonita, né?